Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal C Ateliê Artes e é um prazer estar aqui novamente gravando para vocês. Passei um tempinho aí sem gravar, acho que vocês notaram, um pouco mais de um mês e agora estou de volta aqui gravando para vocês depois de alguns contratempos, né? Mas vamos lá, hoje eu vou gravar para vocês um envelope aqui bem lindo e ele vai te dar duas opções, você vai fazer ele com o papel ofício colorido branco que você tem em casa ou você pode fazer com a própria cartinha que você tiver aí, que você escreveu, tá bom? Assiste até o final, vê como vai ficar lindo e para você conseguir fazer, se você quiser pausar, também você vai fazendo dobradura uma por uma, vai pausando até você conseguir fazer, tá bom? Não tem pressa, você pode ir aprendendo aos poucos, mas se você conseguir acompanhar normal o vídeo, você vai fazendo aqui junto, tá certo? Então, vamos lá? Fica comigo até o final aqui, gente, que vai ficar muito lindinho nesse envelope, tá? Vamos lá, olha aqui, eu vou fazer com essa folha rosa, tá? Coloca ela assim na posição vertical de frente para você e aqui você vai pegar essa ponta dela e vai vir para cá. Vamos dobrar para cá e vai ficar, ó, sobrando um espacozinho aqui, tá? Vamos marcar... Aqui, um espacozinho que ficou, tá? Bem pouco. Aqui, você vai dobrar para cá, ó, e vai passar um pouquinho da folha para cá, tá? Logo mais vocês vão entender o porquê, tá? Ó, deixa passando um pouco a ponta para a gente ajustar depois. Pode marcar aqui. Agora você vai entender o porquê, ó, quando você virar e você dobrar para cá, né? Essas pontas aqui, ó, elas têm que estar iguais, tá vendo? Se tiver passando, ó, se tiver passando, você vai ter que ir lá atrás, ajustar novamente. Foi até bom, né? É, a gente ver isso, porque aí eu já vou te mostrar aqui. Aí você puxa mais um pouco, ó, para frente, tá? Aí vai ficar bem... Bem bonito atrás, tá? Aqui você pode botar para cá, dobra... E aqui vamos virar, ó. Viu? Agora ajustou. Tá certo? Pronto. Então, ó, quando você dobrar essa parte aqui com a folha ofício, isso vai acontecer. Aí você vai deixar esse espaçozinho aqui, tá? Livre, aqui fora. E vai dobrar. Como que eu sei que tá certo, né? Mesmo se eu não tiver uma régua por perto. Quando você dobrar, essas pontas aqui, elas vão estar iguais. Aí você sabe que você acertou, tá bom? Então, agora a gente vai colocar o folheto aqui, tá? Ó. Então, aqui você vai virar para cá. Vamos fazer assim. Quando você colocar o folheto aqui, você vai ajustar melhor. Aqui, tá? E essa ponta aqui, ó, vem para trás. Vem para trás. E o nosso folhetinho vai ficar aqui, ó. Nessa pontinha aqui. Certo? Então, aí vocês vão ajustar e ele vai ficar assim, ó. Ok? Então, esse aqui é como você vai fazer com o papel ofício, tá bom? Para fazer com a cartinha, tá? Eu já peguei aqui uma cartinha que eu fiz. E que já tá com as dobraduras marcadas. Para ficar mais rápido, certo? Então, o tutorial é o mesmo. Você vai pegar aqui, ó. E vai dobrar para cá. Vai deixar um pouco aqui, certo? A largura desse papel aqui é outra. Você pode vir aqui, ó. E deixar aqui na pontinha. Tá vendo? Com o papel de carta, né? Já vai ficar assim. E aí a gente vai virar. Tá? Ó. Tá vendo? Com o papel da própria carta, já ficou mais fácil, né? A largura, o tamanho é menor. Certo? E aqui, eu posso pegar o meu folheto. Colocar aqui. Ok? E aqui, na medida do folheto, eu vou dobrar. Ou eu posso diminuir também, ó. Para ele ficar... Diminuir assim um pouquinho. Para ele ficar assim, desse tamanho aqui, ó. Aqui. E aqui. E aqui, essa ponta vem para cá. Olha que lindo que ficou. Outra forma de usar, também. Aqui, você já fecha sem estar com o folheto dentro. Ele vai ficar assim. Aí, você vai colocar o folheto aqui, na frente. Certo? Pronto. Esse são os dois jeitos de fazer essa dobradura. Você pode fazer com a própria carta e com o papel ofício, tá? Aí, você pode aí, mesclar com o que você quiser, com o que achar mais certo. Com a carta, ficou bem mais prático, né? Eu, particularmente, achei. Mas, também, se você quiser fazer os envelopes coloridos, vai ficar bem bonito. Tá bom? Então, espero que vocês gostem, tá, gente? Dá uma passadinha lá no Instagram, arroba, c.atelieartes, que lá tem adesivos, que talvez vocês ainda não viram. E tem adesivos novos, tá? Eu tô postando lá no History. E, se vocês não encontrarem, fala comigo no direct, que aí eu mando pra vocês. Tá certo? Espero que vocês gostem. E, continue aqui no canal, indique pra seus amigos, tá? Não deixe de compartilhar, comentar, porque o YouTube vai recomendar meus vídeos. E aí, eu posso fazer mais vídeos pra vocês. Então, até mais, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.